Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida, seu eu, Kai. O vídeo de hoje é um AF, Afrosmo Filosófico. Não é de Star Wars, não é de anime, mas é de mangá. Acabou os meus de anime, eu tô meio sem... Sem estoque. Acabou o estoque dos de anime, e agora eu tô fazendo com os que sobraram de mangá, são poucos, na verdade. E eu vou ter que dar um jeito pra achar algum Afrosmo Filosófico em anime mesmo, ou em outras coisas. Eu tenho algumas ideias na cabeça, mas... É possível também que só faça Star Wars por um tempo e parta pra uma investigação filosófica fora do campo da animação. A Fs de Filosofia de Verdade. Pega umas frases aí de alguns filósofos e debate as frases. Pode ser. Ou pode ser pesquisa de citação no Google mesmo, eu mesmo encontro alguma citação aleatória de alguma obra aleatória da ficção, né? Pra manter o vínculo com a cultura pop, por assim dizer. Mas eu vou pensar no assunto. E o mangá da vez é Ninja Slayer. Eu li esse mangá faz pelo menos dois anos. Faz muito tempo. Eu fiz o review dele, deixa eu ver quando eu lancei o review desse negócio. Só por descarro de consciência, eu vou dar uma olhada aqui, porque faz muito tempo. Então essa frase que eu copiei aqui deve ser antiguíssima. Antiguíssima, só que eu larguei no papel, né? Alguns papéis abandonados aí que a gente tem no... Sei lá, no meio da mochila, tá? Na mochila, se não me engano. Ou na própria mesa, né? E isso aqui é muito antigo, tá? Ninja Slayer eu fiz review em 2022, em janeiro, né? Então estamos aqui em 2023. Tá, a frase deve ser mais ou menos de 2021, fim de 2021, tá? Eu li o mangá nessa época antes de fazer review. Review em 5 de janeiro, então foi no fim de 2021. Então faz em média um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, quase dois. A frase é bem boba, na verdade. É o hino da indústria Omura, que é uma empresa, eu não lembro ao certo, o Zaibatsu, né? Uma daquelas empresas, corporações, né? Que controla a sociedade e tal. No Ninja Slayer tem esse esquema de ser um cyberpunk. É um cyberpunk, como eu posso explicar, de corporativismo, né? Típico da... Você vê muito isso, por exemplo, em cyberpunk, o próprio, né? O 2047, 2047, 2077. Entre outras obras desse gênero, como o Blade Runner, entre outras coisas. Tem corporações muito poderosas. No Brasil não. No mundo hoje em dia também é assim, né? As corporações são o quê? Amazon, Facebook, YouTube. YouTube é do Google, né? Não sei. Essas empresas grandes aí de logística barra tecnologia. Que na prática dominam o mundo. E era assim também na década de 80, nas petroleiras, né? Na época da Shell. Naquela época de ouro da Guerra do Iraque. Na Primeira Guerra do Iraque. E as guerras ali no Golfo Pérsico também, em relação ao petróleo, né? Então... Essa pegada de corporações como a Coca-Cola. Entre outras empresas como a própria Disney. Empresas de tecnologia como... Ou de carro mesmo. Teve uma grande força por um bom tempo também. Como a Toyota. A própria Volkswagen. Entre outras empresas. Esses corporativismos na economia e na civilização são coisas extremamente comuns, né? Só que no caso de Ninja Slayer. Eu acabei falando disso por... Comecei a falar. No caso de Ninja Slayer isso é parte do roteiro mesmo. Porque os ninjas são feitos por as corporações que dominam a política. Dominam a sociedade. E essa corporação, a Omura, Omura Industries, que é literalmente o personagem que eu estou citando, né? Omura Industries. Tá em inglês aqui? Vou pôr em português, não sei. Não vou pôr em inglês, mas Omura Industries. Tem um hino que fala o seguinte em um dos trechos, né? É um hino longo, né? Tipo uma música, né? Tipo aqueles esquemas de hino de cidade, hino da bandeira. As empresas também podem ter esse tipo de identidade. Não é uma identidade visual apenas da marca, do slogan, das coisas, mas... Aliás, gravando a tela um pouco pra vocês... Aqui, ó. Ninja Slayer, tá? Não fala na indústria especificamente, mas aqui tem a estética do anime, que eu acho linda. E o anime eu não terminei ainda. Ainda tá no meu HD pra ser terminado um dia. Tá que eu li o mangá, então bônus pra mim, né? Mas... Cara, é bonito esse anime, cara. Eu adoro essa estética. E essa estética aqui, no caso, é muito interessante. Vou buscar uma imagem aqui, aleatória, pra pôr na... Na thumbnail do vídeo, né? Na capinha do vídeo. Mas eu vou hurtando aqui, já viram o que tinha aqui. É mais do que o divino. O hino é o seguinte, esse trecho do hino. Apenas um trecho que eu vou debater, tá? O hino é mais longo. Forte até o limite do poder. Nós todos somos máquinas. Deste mundo. Engrenagens, engrenagens. Só isso. Por que que eu anotei isso aqui? No dia, lá, na leitura, quase dois anos atrás, eu achei interessante. Ainda é interessante? Não sei. Respondo aí. Você acha interessante? Quando você pega uma frase aleatória dessa, completamente despropositada, que não tem nenhuma intenção filosófica, nenhuma intenção reflexiva, ela só é uma frase. Ela tá propagando um significado e um sentido. É o hino de uma empresa. Forte até o limite do poder. Nós todos somos máquinas deste mundo. Engrenagens, engrenagens. Parece um verso de poesia. Tá. Forte até o limite do poder. O que que é força até o limite do poder? É brutamontes mesmo. É você ser insuperável. O poder é a propriedade mais egocêntrica possível de uma entidade consciente. Tem que ser consciente. Não pode ter um poder natural. A natureza não tem egocentrismo. A natureza tem uma força dela. O sol é uma força, a chuva é uma força, o vento é uma força, o vulcão é uma força, mas não tem vontade, não tem direção. É natural, é espontâneo. Quando você tem essa consciência, essa vontade, e aí o limite do poder é você dominar o outro, subjugando ele, exercendo força e controle, ou mesmo destruição, aniquilação, subjugação, né? É extermínio, por vezes. Quando a força é o extermínio, ou o controle, ou a... o império completo, 100%, o máximo, o mais próximo possível de 100% de controle sobre o outro, é o limite do poder. Você pega assim, ó, eu tenho um poder sobre... quer ver um objeto que eu não tenho poder 100%? Esse aqui eu não tenho poder 100%, eu tenho poder relativo. É uma chave. Por quê? Porque o meu poder seria usar a força física e quebrar a chave. Mas eu não posso quebrar ela assim, por exemplo. Eu não tenho força pra fazer isso. Eu não quebro ela desse ângulo, eu quebro ela desse ângulo aqui. Então, o meu poder não é 100%. Eu não consigo amassar ela na mão, que nem um super-herói faz, e tornar isso um metal comprimido. Como se fosse uma... sei lá, um milímetro, né? Comprimir o metal até o máximo possível, como se fosse uma prensa de força. Então, eu não tenho uma força, 100%. O limite do poder é a busca, o horizonte. Não quer dizer que você vai ter isso, mas... Pensamos em política, pensamos em países, em potências que ambicionam controle, privilégios, vantagens, valores, moral... É... poder, tá? É literalmente a narrativa. Você tem que ser o cara que controla a narrativa. Tem que ser o cara que é Deus, o mais próximo da divindade possível. A divindade sempre é referência, tá? Então, quando você pensa em poder, você pensa em onipotência. Quando você pensa em onipotência, você pensa em divindade. Então, o ponto... o limite do poder é a onipotência. E o ponto é... O quão você quer ser forte. Não é só força física, né? Tão banalizado quanto esmagar um metal. Mas é força no sentido de... De controle, tá? É... Você não precisa ser forte. Você pode controlar mil pessoas, controlar um exército. Você não precisa ser forte individualmente. Você pode ser hábil socialmente. Você pode ter lábia. Você pode ter carisma. Você pode ter características que te garantem um êxito. E esse êxito é... Poder. Poder porque você transforma a realidade de acordo com a sua vontade. Então, aqui precisa de uma consciência. Precisa de uma vontade. Precisa de um limite de poder. E esse limite é... A transcendência do limite, né? É... O limite aqui não é entendido como uma limitação. O limite aqui é entendido como o máximo possível que se pode alcançar. Alcançar sem jamais se limitar. O limite é você alcançar além do limite. O limite é você ser sem limites. É você tirar o limite. E o limite é a ausência de limite nesse caso. Eu sei que embananou um pouco aqui na hora, mas... O ponto é... Eu tenho um poder. Esse poder é alcançar o limite dele. O limite dele não é... Eu quero parar no caminho. O limite dele é... Eu quero nunca parar. Eu não quero parar. Isso é força. Porque força não é você falar... Ah, finalmente consigo levantar 500 quilos. Não. É querer levantar 501. 502. 1000. 2000. Ou no sentido intelectual. É... O limite do poder não é você ser um mestrando. É ser um doutorando. Um livre docente. Um pós-doutorando. É... Um pesquisador renomado. É... Uma referência mundial no assunto. É... Escrever livros e livros e continuar escrevendo livros até você ter 82 anos de idade publicando livros. Isso é o limite do poder. Mas não é um poder físico. É um poder intelectual cultural nesse caso. Então... Quando você pensa nessa referência de poder intelectual cultural... Sim. Tem pessoas que são assim. Estudam a vida inteira... Para se tornarem deuses. Mesmo que elas morram no caminho. O limite do poder de conquista territorial é uma coisa. O limite do poder de conquista cultural é outra. O limite do poder de conquista financeira é uma coisa. Qual o limite de um bilionário? Ele já é bilionário. Mas ele quer até 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 20 bilhões. 150 bilhões. 1 trilhão. 2 trilhões. Quantos trilhões ele pode ter? Qual o limite de dinheiro numa pessoa? Tem graça ter limite? Não se pensa em limite. Alguns, como sei lá, o Bill Gates da vida, vem e fala... Tá bom já. Vamos começar a doar aí. Já sou bilionário mesmo. Em vez de doar metade da minha fortuna, vou doar 10%. Que é já alguma coisa. Mas o ponto é... E a graça é a seguinte, ó. Você pega a primeira parte, que é a ambição pura, o ego puro. E você pega a segunda parte da frase, do versinho, né? Nós todos somos máquinas deste mundo. Não tem outro mundo. Máquinas. O que é máquinas? É literalmente programado. É literalmente artificial. Você é máquina. Como é que você alcança o limite do poder? E você precisa de uma consciência para ambicionar o poder. Sendo que você não é alguém consciente, porque você é uma máquina. Máquina é natureza. Máquina não tem consciência. Máquina é mecânico. Literalmente mecânico. Não tem... Não é uma IA ou uma... IA é inteligência artificial. E tem as inteligências orgânicas. IÓ, né? Inteligências orgânicas, como a gente. Teoricamente, né? Que a gente é ser vivo. Então não é uma IA nem uma IÓ. Mas é algo... Que busca o poder. E tem, nesse caso aqui, tem consciência. Tem vontade. Mas nós todos somos máquinas deste mundo. Máquinas, ele entra em contraste com a primeira parte. Porque se você busca o poder e o poder é ego. O poder é renome. O poder é vontade de divindade. Vontade é divindade na veia. Só que se você é máquina, você não tem consciência. Você não tem controle. Você é engrenagem. Ele chega e fala, engrenagens, engrenagens. Duas vezes. Como diabos alguém que é Deus, é uma engrenagem. Como diabos alguém que chega na divindade cultural, intelectual, de força, de conquista territorial. É máquina. Você percebe o quanto isso é paradoxal e o quanto isso é interessante? Se você é um trilionário, você é realmente alguém ou você é máquina e engrenagem? Se você é Deus, você é realmente Deus ou você é máquina e engrenagem? É que eu tô brincando com o conceito Deus no sentido de humanos entrando na divindade. Se você é religioso, não leva pro lado de ofensa, tá? Não tô criticando Deus aqui no sentido religioso, teoricamente. Na prática, um pouco também, porque, né, faz parte. Mas, enfim, de todo modo, o ponto é que máquinas, todos somos máquinas, é uma afirmação isso. Mas o que é ser máquina? Ser máquina é ser predeterminado. Ser máquina é ser programado. Ser máquina é ter um limite. Ser máquina é ser refém do contexto. Ser máquina é ser refém de uma regra que não garante autonomia. que não garante cognição no sentido de alma, né? No sentido de... Eu não sei a palavra, mas não é uma coisa livre. Se você não tem liberdade, não tem autonomia, não tem autoconsciência ou autocognição, mas tá preso no contexto e você é parte programada ou determinada de um meio que garante pra você apenas certas paredes, certos labirintos, não tem autonomia de infinito, por assim dizer. Então, se você é máquina nesse contexto, e é o que todos os seres orgânicos acabam sendo, porque os seres orgânicos são limitados, o limite do poder é o limite que fala pra você o seguinte, ó. Você pode ter poder, mas você come na palma da minha mão. Só que eu não sou consciente, eu sou a natureza. Mas você come na palma da minha mão. Eu sou aquilo que garante a sua estrutura atômica, a sua estrutura cognitiva, a sua estrutura moral, a sua estrutura existencial. E você come na palma da minha mão. E você é uma máquina no meu sistema. Tô na livre. É máquina. É engrenagem. Engrenagem do quê? Do que é composto um ser humano? Quais moléculas compõem? Quais átomos compõem o ser humano? Esses átomos, eles são consciência, eles são inteligência. Esses átomos, eles são autonomia. Os hidrogênios, oxigênios, é o Chomps, né, que fala, é, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, fósforo, é, esses aí. Que compõem a sua cadeia de DNA. Que é a sua base de código de existência. Código orgânico de existência. Se o mundo é uma engrenagem natureba, no sentido de, o mundo é uma engrenagem no sentido de, ele é determinado de acordo com as particularidades do fluxo, da matéria, do fluxo, do que a gente entende por energia, existência, densidade, de, enfim, conexão entre partículas, por assim dizer. É complexo falar disso, eu também buguei. Mas enfim, o ponto é, se você é isso, onde está a sua humanidade? Em que parte ela surge? Surge na partícula? Surge no elétron? Surge no próton? Surge no átomo em si? Surge na molécula? Surge na cadeia molecular orgânica? Chamada de molécula orgânica? Surge na célula? Onde surge a sua existência consciente? Onde surge a sua não-mecanicidade? A sua autonomia? E esse é o ponto. Porque você está no ambiente, está no contexto. Então, engrenagens e engrenagens. Você não passa nenhuma engrenagem na existência? Mesmo que você tenha poesia? Mesmo que você tenha filosofia? Mesmo que você tenha música? Mesmo que você tenha política? Ou mesmo que você tenha fé? Essa engrenagem. Aí você pode pensar, é claro que sem engrenagem foi criado por um criador. E esse criador é Deus. E Deus é o quê? O poder e limite mais forte. É a forte, forte até o limite do poder. Isso é Deus. E Deus, ele é... Nesse caso, eu não vou brincar com religião, porque senão vai ficar complexo. Mas nessa divindade extra, transcendente, para além, ela é aquilo que garante a estruturação da imanência material da existência. Imanência é o contexto, né? Imanência nada mais é do que como as coisas são. Então, nesse caso, o ponto aqui é entender de um ponto de vista humano, e não de um ponto de vista divino. Porque o humano é máquina, de acordo com isso aqui, ele fala, todos somos máquinas neste mundo. Não tem outro mundo. Deste mundo. Não tem outro mundo. Você não tem como recorrer ao transcendente. É imanente. E você é engrenagem, engrenagem. Isso é o hino de uma corporação industrial que vê as pessoas na sociedade, ou os próprios empregados, ou o próprio mundo, como engrenagem. E ela é o quê? Ela é o quê? Ela é poder. Até o limite da força. Aquele limite da força, com autoconsciência de que é máquina também. Porque nós todos somos máquinas. Não é você é máquina. Nós todos somos máquinas. Eu sou uma máquina de manipulação, de gerência. Você é subalterno e hierarquicamente menor que a minha engrenagem superior. Mas eu também sou máquina. Eu também sou artificial. Eu também sou coisa. Eu não tenho autonomia e liberdade. Eu sou coisa. Eu sou programa. Eu sou determinado. Eu sou limitado. É o limite do poder, nesse caso, real mesmo. O limite do poder. Literalmente, o limite do poder. E a minha força é o meu limite do poder, onde a minha máquina, a minha, é, a minha, é, digamos, mecanicidade. Eu ia usar outra palavra. Eu ia usar uma palavra mais, é, diferente. Eu esqueci a palavra que eu ia usar. Mas mecanicidade serve. A minha mecanicidade. A minha, é, é, eu sou artificialidade. A minha artificialidade é o que rege a minha existência. E eu tenho um limite de até onde essa artificialidade ou mecanicidade me permite, me permite alcançar. E essa permissão é o meu limite de força, o meu limite de poder. E eu sou uma engrenagem do topo, nesse caso, da empresa. Mas eu também sou fraco. Porque, ah, eu sou controlado. Tá? E é isso. Nossa, essa frase é simples, é poética. Mas, como eu tava falando no começo do vídeo, só pra terminar aqui. Termina mesmo, acabou, acabou já. Mas, mano, dá pra pensar sobre as coisas de maneira muito interessante. Eu posso pegar frases mais... De anime mesmo, ou de mangá, mas... Menos ambiciosas. É que eu tô meio travado a pegar frases, mas... Dá pra debater de maneiras fenomenais. Você pode pegar qualquer frase de qualquer personagem e começar a pensar sobre o assunto. E você simplesmente vai ao infinito e além. Porque o negócio é divertido. Tá? Então, eu tenho que pegar umas frases aí, porque eu tô dando uma de preguicinha. E... Pegar umas frases aí aleatórias. Simples, de anime show, de anime bonitinho. Pra debater. Porque o debate engrandece. E não a frase em si. Porque isso aqui... Tá, ela é interessante, mas... O mais interessante é você brincar com a ideia, né? Brincar com a ideia. Então, qual o limite do seu poder? Você pode passar quantos dias sem comer? Sem respirar. Quantos dias sem respirar, né? Não dá, não passar nem minuto sem respirar direito. É... Onde tá o seu poder divino? E onde está a sua autonomia real? Né? Onde está a sua... A divindade, por assim dizer. Então, pensem aí. Até a próxima, pessoas. Grato pela presença. Falou, Zé. E a próxima também é de mangá. Quer dizer, depois Star Wars, depois mangá. Tá? Volta com o mangá. Depois, talvez, anime. Não sei. Vou ver. Até mais aí. Falou, Zé. É... Tchau.